Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje eu vou te falar uma das possíveis causas pelas quais as pessoas fazem atividade física, mas não emagreve Muito bem, olha só, a gente está aqui no meio do Parque de Ibirapuera, são exatamente seis e meia da tarde e você vê aí que o Parque de Ibirapuera está bem cheio, dá um foco aí para a galera dele, bem agora que eu falo não passa ninguém, mas enfim, o parque está cheio e as pessoas, cada uma aqui está fazendo uma atividade física, quer dizer, a maioria né, porque teve um cara que passou com uma moto elétrica aqui, não está fazendo absolutamente nada, só está andando em moto elétrica, mas tem gente trotando, filma lá João, tem gente correndo, tem gente trotando, criança no parquinho, criança no parquinho, gente lá atrás jogando basquete, enfim, cada um está fazendo uma atividade física aqui e isso dá para as pessoas né, aquela sensação de trabalho cumprido, você fala, nossa, que legal, né, acabei de fazer atividade física, estou aí numa vida de atividade física e saúde, vou comer, né, comendo bem, fazendo exercício e tudo mais, só que o que as pessoas não sabem, porque elas não são da área técnica, é que, né, essa atividade física, principalmente a caminhada ou uma pedalada, né, num ritmo mais lento e tudo mais, tem um gasto calórico muito baixo, ou seja, você passa uma hora de exercício físico e aí você pode procurar aí depois no YouTube vários outros vídeos que vão acabar falando um pouco mais sobre gasto calórico, né, as pessoas elas fazem uma hora de atividade física, né, e acham que isso tem um gasto calórico muito alto e aí quando você vai observar, né, você tem lá vários quiosques, por exemplo, que são gatilhos para que essas pessoas, elas que estão fazendo atividade física, sentem sede, muitas vezes sentem fome, né, e aí vão no quiosque, muitas vezes no quiosque, muitas vezes não, 90% dos quiosques aqui vão apresentar barras de chocolate, salgadinhos, balas, refrigerantes e tudo mais. Açaí, né, açaí, né, que as pessoas acham que é sinônimo de saúde, aquilo tem muito açúcar, não tô dizendo que você não pode comer nunca, mas tô dizendo que tem bastante açúcar, né, então, qual que é a equação que acontece? A pessoa faz a uma hora de caminhada, gasta lá não mais do que 300 kcal, aí vai, come um saco de salgadinho, toma um refrigerante, tá ingerindo 350 kcal, ou seja, aquela hora de caminhada, né, serviu para algum tipo de benefício cardiovascular, mas pensando em manutenção de peso corporal, pensando principalmente em perda de massa gorda, não adiantou absolutamente nada. Aliás, esse também é um dos motivos pelos quais as pessoas, né, é... quando iniciam aí um programa de exercício, às vezes até acabam engordando, porque elas têm uma ideia de que o exercício tá gastando horrores de kcal, quando na verdade o exercício não tem esse gasto todo. E por que que eu tô te falando tudo isso? Existe um princípio do treinamento chamado princípio da conscientização. O princípio da conscientização, ele diz que você deve conscientizar o seu aluno de todas as etapas e processos envolvidos no programa de treinamento, inclusive do consumo do gasto calórico. Então, converse com o seu aluno, estime o gasto calórico, hoje em dia a gente tem planilhas automatizadas de estimativa do gasto calórico, né, quem faz parte do curso de fisiologia do exercício aqui da nossa plataforma tem uma planilha dessas, né, estime o gasto calórico do seu aluno, fale pra ele, pra que ele tenha ciência e reeduque o comportamento dele, pra que ele não ache que ele pode comer muito mais, porque agora ele tá tendo um estilo de vida um pouco mais ativo, beleza? Eu tenho certeza que isso vai ajudar o seu aluno a encontrar os resultados dele e consequentemente vai ajudar com que ele se mantenha, mantenha a adesão ao programa de exercício e obviamente tenha mais resultados e com isso ele vai te indicar pra mais gente, você vai virar referência e tudo vai acabar melhorando. Você vê como que a informação, ela pode ser aplicada de uma forma prática pra que nós possamos melhorar a nossa atuação profissional e óbvio, né, melhorar o nosso reconhecimento financeiro. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e olha só, se gostou, deixa aqui no comentário algum tema que você queira que a gente aborde aqui envolvendo a fisiologia do treinamento que nós vamos gravar especialmente pra você. Mas também não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque sempre que você estiver lá no meio da correria do dia a dia, você vai receber na tela a publicação de um vídeo novo e vai poder ter conhecimento prático e aplicado que vão te dar vários insights pra você levar a sua carreira ainda mais pra frente, beleza? Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.